E aí pessoal, beleza? Hoje é o spoiler mais rápido do Oeste. Mikael, solta o GC aí pra gente. Então, a gente lançou as versões da Warbox Cyber Slayer, a gente tá lançando aos poucos. Na manutenção da quinta-feira passada a gente lançou da Scar H, vocês devem ter visto, ela tem esse design bonito aí, com preto, vermelho e um pouquinho de prateado. E agora a gente vai lançar outras Warbox. Com o tempo a gente vai lançando as Warbox que a gente mostrou na live passada, que a gente fez no servidor de testes. Agora vem a Warbox da Fabarma STF-12, na versão da Cyber Slayer. Mikael, solta a próxima. E da Steer Scout, essa arma pelona pra caramba, que todo mundo gosta, né? Agora você tem a versão normal, a versão Gold, e agora você tem a versão aqui da Cyber Slayer. Mikael, solta o próximo. Então, galera, a gente tem feriado essa semana, é o Dia dos Finados, e a gente lançou um mapa onde tem Cyborg, a gente tem outro mapa que tem Cyborg também, que é o Darkness, então bora matar zumbi, pegar XP pra caramba, pegar GP. A gente vai fazer um evento 2x no dia 2 do 11, que é o feriado. E esse evento vai ser 2x crown, GP, PF e EXP. Aqui a gente colocou só os três, né? Mas a gente decidiu colocar crown pra vocês também, que vocês merecem. O Dia dos Finados é o evento dos mortos. E é isso, galera. Isso aqui é o spoiler mais rápido do Oeste. Bora curtir o evento. Valeu! Tchau, tchau.